Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Galera, eu quero falar pra vocês sobre a Mi Band 5, eu já tô utilizando faz alguns dias e eu quero falar sobre a qualidade dela. Pessoal, a qualidade da pulseirinha física, qualidade física, tá? Eu já trouxe vários vídeos falando sobre a parte tecnológica, coisas que ela te ajuda no dia a dia, mas a qualidade física do modelo da pulseira da Mi Band 5. Inclusive ela tá com promoção galera, eu vou deixar os links aí na descrição dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, quem quiser é só acessar pra poder conferir e ver todos os detalhes. Bom, vocês devem ter reparado isso aqui na tela da Mi Band, né? E galera, isso daqui é a película.